E aí Rednerds, tu tranquilo? Já deixem seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo, isso ajuda bastante a gente. Valeu! Essa animação foi feita pela NASA, com imagens obtidas com o telescópio espacial Hubble entre os anos de 2002 a 2006. E nela, vemos a V838 Monocerotes, que é uma estrela variável hipergigante vermelha, localizada na constelação de Monoceros, a uma distância de aproximadamente 20 mil anos-luz de nós. Exibiu uma grande erupção em 2002, quando apresentou um dos maiores brilhos dentre as estrelas da Via Láctea, equivalente a 1 milhão de vezes o brilho do nosso Sol. Essa erupção levou a sua descoberta, e desde então tem sido observada e estudada pelos cientistas. Originalmente tida como uma típica nova, apresentou diversas características peculiares, cuja origem ainda é desconhecida. Dentre essas características, um eco de luz foi observado evoluindo rapidamente ao longo de poucos anos. Dentre as teorias propostas para explicar o subto aumento de brilho da estrela, incluem-se a fusão de duas estrelas ou a captura de planetas gigantes. Porém, isto ainda é uma incógnita, que serve para nos mostrar quanto ainda temos por aprender sobre o nosso universo. É isso aí, Rednerds! Deixem seus comentários e as curiosidades que querem que falemos aqui no canal. Sigam nossas redes sociais. Dúvidas, sugestões ou críticas através do Facebook ou do Twitter, por favor. Deixem seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo. Valeu, Rednerds!